Hoje foi um dia muito especial para as crianças da Aguia Mirim aqui no município de Sapezal onde foi realizado depois de um trabalho maravilhoso durante o ano de 2023 hoje foi entregue para todos da Aguia Mirim o certificado e também tivemos aí a apresentação do novo comandante, do novo chefe da Aguia Mirim aqui no município de Sapezal Eu sou o professor Elias e estamos agora como chefe da Aguia Mirim já tive experiência com o exército brasileiro no 44º Batalhão de Infantaria Motorizada onde trabalhei com um projeto chamado Professe, Programa de Força no Esporte onde atendíamos crianças, cerca de 90 crianças que iam para o quartel para aprender esporte, cidadania, civismo, patriotismo e quero trazer um pouco disso também aqui para a nossa cidade de Sapezal Também já fui diretor do Clube dos Bravadores, sou profissional de educação física já atuei na área do esporte também, com futebol, atletismo, levantamento de peso também e eu creio que vamos estar desenvolvendo um bom trabalho vou estar esforçando para trazer o melhor de mim para a população sapezalense com essas crianças do Aguia Mirim e também da Guarda Mirim Muito gratificante para nós poder fazer parte de um trabalho como esse Aguia Mirim e Sapezal, crianças, podendo ter um projeto onde sai das ruas e o projeto ensina muito, hoje é a formatura deles, estivemos com eles a parte da tarde na prainha fazendo diversas atividades, onde tem a superação crianças dando aí, superando seus limites, participando, chegando ao poder ao final ser graduados então assim, para nós é um prazer estar nesse projeto a polícia militar, na pessoa do capitão, sempre está disponibilizando o policial para estar ajudando na frente e para nós é sempre um prazer estar podendo participar e contribuir de alguma forma, conhecimento adquirido na instituição militar e outras coisas também Todos, hoje, graças a Deus, concluímos mais um ano de um dos projetos que nós auxiliamos que é o projeto da Aguia Mirim Agora, dia 30, nós teremos encerramento também do nosso projeto da Guarda Mirim com participação ativa e coordenação por conta dos policiais militares Nós agradecemos a população, agradecemos os pais que estiveram presentes, autoridades prefeito Valsir Casagrande, a secretária Tatiane, por toda ajuda ao projeto, incentivo, investimento a tudo isso para que tudo isso possa ser realizado na data de hoje É muito importante essa socialização, esse projeto, juntamente com a prefeitura e assistência social para essas crianças, sempre pensando o município e a secretaria da assistência social pensando na melhor qualidade de vida das crianças e da nossa população Pensando nessa melhoria, a gente contratou o profissional Elias, o educador físico que já tem experiência, muita experiência, inclusive com crianças e adolescentes Pegando o certificado para os Aguias Mirim, que é um incentivo para essas crianças e realmente isso é um orgulho para nós, nosso município, de termos as crianças tão aplicadas e tão bem aplicadas e tão no caminho certo sempre Então isso aqui para nós realmente é um orgulho Que a gente vê alegria nos olhos dos pais e o brilho nos olhos das crianças Exatamente, mas isso aí já é alegria nossa junto, né, Papão? Não é só dos pais, porque aqui certeza vai criar bons cidadãos Cidadãos que vão respeitar as hierarquias, mas também vão respeitar os pais, né? Principalmente o pai e a mãe em casa e respeitar os cidadãos de bem na cidade Esse é o trabalho que o senhor sempre quis, né? É o trabalho que eu sempre quis, eu comecei com, tinha 5 na Guarda Mirim Hoje temos com mais de 100 e temos mais de 50 na Águia Mirim Águia Mirim é um projeto para as crianças menores, de 7 a 11 anos Quanto mais cedo nós começarmos a dar os caminhos certos para essas crianças, melhor nós vamos ter cidadão para o mundo amanhã Obrigado